A polícia investiga a invasão a um terreno que pertence ao abrigo Santa Helena em Juiz de Fora no último final de semana Nesta ocasião duas pessoas foram presas A nossa equipe esteve no local e ainda encontrou um caminhão no terreno, acompanhe A polícia civil abriu inquérito para investigar a invasão de um terreno que pertence a um abrigo Santa Helena Na ocasião duas pessoas foram presas em flagrante pela polícia militar Tão logo nós chegamos no local, fizemos contato com o responsável que estava aqui E ele nos repassou que ele havia comprado esse terreno de um terceiro Trouxe para nós um contrato de compra e venda E durante as diligências nós verificamos que esse terceiro que havia falado, que havia vendido esse suposto terreno Como se de propriedade dele fosse, ele não tinha posse verdadeira desse terreno Este é o terreno que pertence ao abrigo Santa Helena Essa cerca que foi colocada no local foi justamente pelos invasores E uma curiosidade, a nossa equipe chegou aqui hoje, terça-feira E ainda encontrou caminhão com os materiais que seriam usados para a conclusão dessa cerca Dessa forma foi feita a prisão desse cidadão que efetuou essa venda desse terreno pelo crime de estelionato E o cidadão que fez a entrada, que tomou, que estava tomando a posse desse terreno Foi preso pelo esbulho possessório Segundo a presidente do abrigo Santa Helena, essa não foi a primeira invasão registrada no local Não, já aconteceram várias vezes, sabe? Várias vezes a gente já tenta ver essa questão das invasões E a gente acaba sabendo, as pessoas chamam e aí a gente acaba sabendo Dessa vez a gente conseguiu pegar em flagrante, né? A instituição filantrópica atende atualmente 120 idosos Os gastos totais com funcionários, materiais de alimentação, limpeza, manutenção e outros Chegam a quase 500 mil reais por mês Com tantas despesas, os responsáveis pelo abrigo pretendem usar o terreno Que é da instituição como fonte de recursos no futuro Mas para isso é preciso dinheiro A proposta para o terreno, para todos os terrenos de frente do abrigo É que a gente fizesse uns galpões para alugar, para trazer renda, para acrescentar na renda do abrigo Que hoje é muito pequena, para os 120 internos Que vivem aqui 24 horas por dia, 365 dias por ano, né? Enquanto isso não acontece, a instituição e a polícia militar Contam com a ajuda da população para evitar novos casos A polícia militar, ela faz o policiamento de outurno no bairro E nós solicitamos que a comunidade nos apoie nessa questão Para que ela esteja fazendo as devidas denúncias Repassando para nós, via 190 ou via 181, esse tipo de crime Esse tipo de prática criminosa Preciso que as pessoas compreendam a extensão e a enormidade desse trabalho Nós estamos aqui trabalhando, somos voluntários Não estamos aqui fazendo política ou qualquer coisa A gente está aqui pelo amor à causa Um trabalho muito bonito com certeza Mas o que chama a atenção nessa ocorrência A pessoa olhar assim e falar Ah, esse pedacinho de terra aqui, isso aqui dá um lotinho Isso aqui dá para fazer uma casa aqui Vou fazer o seguinte, vou vender Ah, isso aqui está parado mesmo, gente Isso está parado, vou fazer o quê? Vou fazer uma renda Vou fazer uma renda, isso aqui, tranquilo Acho que a gente tem que botar, tem que movimentar A economia tem que girar A economia tem que girar, eu vou fazer a venda Vendeu A pessoa que comprou também vai responder ao processo, já está presa O homem que vendeu também está preso Isso aí chama a atenção, a gente tem que observar sempre Vai fazer uma compra, tem que verificar, tem que ver a legalidade É realmente um terreno, eu posso fazer essa compra Essa compra é legal E também reacende, é bom que a gente comece também a falar isso Pode ver outros casos também parecidos Pessoas que estão acreditando que estão comprando terreno legalmente E podem estar sendo ludibriadas, enganadas E aí a gente vendo também um trabalho tão sério, tão importante, tão necessário Do Abrigo Santa Helena, que abriga tantas pessoas E aí que se dedicaram tanto, que fizeram tanto Que já doaram tanto da sua vida para a sociedade Agora estão aí recebendo também esse acolhimento, o carinho, a atenção Dos voluntários, das pessoas que ali trabalham E se dedicam diuturnamente em prol das pessoas que ali estão Então